Começa agora o programa PetZoo! Começando agora o programa PetZoo! E vamos logo saber o que a gente tem pra hoje! Bate-papo entre adestradores! Vamos conhecer o Peter, um cão treinado pra trabalho de busca de pessoas desaparecidas! No Arena Pet, a apresentação dos cães da Polícia Militar do Rio Grande do Norte! E tem bolo pra pets no aniversário da Divercães! E um dia diferente na Nacional Pet Day! Encantou clientes, funcionários e amigos da concessionária Nacional Veículos aqui em Natal! Eu volto já já, porque agora é a vez de Sano Duarte! Oi pessoal, eu sou o Sano Duarte, acho que vocês já me conhecem! Eu tô aqui com o meu amigo Pinheiro, adestrador, e com o Peter! Pinheiro, é um prazer receber você aqui! Prazer estar aqui e compartilhar esse espaço aqui com vocês aqui do PetZoo! Pinheiro, quem é o Peter? Vamos apresentar o Peter pro pessoal de casa? Vamos lá! O Peter é um cão da raça Seter Gordon, de 3 anos, e ele trabalha com o resgate de pessoas perdidas e desaparecidas! Chamado Man Training, mas aqui no Brasil é denominado busca por odor específico, que é o odor específico de cada pessoa que ele procura! Que interessante! Então o Peter, ele é um cão de trabalho? Ele é um cão de trabalho, ele tá há dois anos comigo nesse trabalho, antes eu tinha outro cachorro, trabalhar com outro cachorro, mas assumi aqui a responsabilidade do Peter, ele veio pra gente através de doação, pra exercer esse trabalho, e ficou sob minha responsabilidade, o treinamento e a condução dele, né? Eu sou o condutor dele, na busca por odor específico, só eu quem mexo com ele, só eu conduzo, se caso alguma intervenção acontecer comigo, só o meu backup, o meu auxiliar, a pessoa que trabalha junto comigo, que pode assumir ele! Pinheiro, e me diz uma coisa, como é esse trabalho de busca por odor específico? Explica um pouquinho pro pessoal de casa! Bom, a busca por odor específico é uma modalidade, digamos assim, que o cão vai encontrar a pessoa, através do seu odor característico, e cada pessoa tem um cheiro específico, é igual a uma digital, não tem dois cheiros iguais, certo? E o cão, ele vai ser oferecido esse cheiro pra pessoa, e ele vai fazer o caminho que essa pessoa fez, ele não procura restos mortais, só pessoas vivas, certo? Ele não é um cão de busca de cadáver, ele é um cão de busca de pessoas vivas, ele vai fazer o todo o trajeto, certo? É uma modalidade praticamente nova aqui no Brasil, tem cerca de 18 anos, mais ou menos, que foi trazida pro Brasil, através da Ana Beatriz Albernais, que é presidente do GBR Brasil, a qual o GBR Portuguai é vinculado a eles, certo? O GBR Portuguai, aqui no Nordeste, só tem ele, e o GBR Costa do Sauípe, na Bahia, a gente, nós aqui dos estados mais pra cima aqui, somos pioneiros, né? Todo ano nós trazemos o curso pra capacitar o pessoal, tanto das instituições de segurança pública, como civis, como eu, né? Eu sou adestrador, e isso é um trabalho voluntário, certo? Nós não recebemos nenhuma remuneração pelo trabalho, e o Peter, ele é do grupo, sob minha responsabilidade, certo? E ele vai fazer esse trabalho. A gente vai, a pessoa desapareceu, a gente vai lá na casa da pessoa, coleta o odor da pessoa, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser através de suor, através de cabelo, através de urina, de qualquer fluido do corpo, porque o ser humano, ele desprende partículas de células decomposições, que a gente chama de PDCs, certo? São 50 milhões de células, de partículas de PDCs por segundo, que cada ser humano desprende. Então, é essas partículas, quando está lá, que as bactérias estão consumindo ela, é essa decomposição que esse narizinho aí vai atrás, né? A capacidade olfativa do cão é muito grande, né? Cerca de um cão desse aqui, mais de 300 milhões de células olfativas, aqui no canal olfativo, certo? E ele consegue distinguir um cheiro novo de um cheiro mais velho, é assim que eles caçam na natureza, e a gente aproveita essa habilidade de caça deles para procurar as pessoas, né? A busca por odor específico, tanto a gente pode atuar em casos de pessoas perdidas, desaparecidas, mas também em investigação criminal. Ele pode colocar um sujeito na cena do crime, ou inocentar, dizer que ele não esteve lá naquela cena do crime. Nossa, que capacidade olfativa, hein? Primeiro, eu acho que o pessoal aqui de casa nunca viu essa raça. Fala um pouquinho, qual é a raça do Peter? O Peter é um Setter Gordon, é um dos tipos de Setter, né? Existe o Setter inglês, o Setter irlandês e o Setter Gordon. Muitos acham que é a mesma raça, só tendo variação de cor, né? Mas não, cada raça, cada Setter é uma raça. O Setter inglês, ele é branco e preto, ele é normalmente colorido, né? O irlandês, que é o mais conhecido, é o vermelho. E o Gordon, que é o Black Tan, né? Que é preto e vermelho, com as cores parecidas com a do Rottweiler, que às vezes as pessoas confundem e acham que o Peter é um Rottweiler misturado com alguma coisa. Mas não, ele é um cão de raça pura, ele é um Setter Gordon. É um cão de caça de aves. Bacana. E só tem ele aqui, né? Só tem ele no Rio Grande do Norte, estamos à procura quem souber de uma namorada para ele. Para nós aumentarmos aqui a quantidade de rapazes aqui, de cachorros, né? Se procura. Apesar que a busca por odor específico não é só a raça do Peter. A raça que mais é usada, que é até a logomarca da busca, é o Bloodhound, né? Que, para quem não sabe, o Bloodhound é o mesmo cachorro do Pluto, do Mickey, né? O Pluto. É o mesmo Pluto. Então, o Peter, a origem da raça dele, pelos estudos, né? É uma mistura do Bloodhound com o Polly. Por isso que é um cão altamente inteligente e com um olfato muito poderoso. Vamos levantar ele para o pessoal ver? Ele é um pouco grande. Vamos ficar em pé, Peter? Peter? Em pé. Isso. Sobe lá, Nussando. Não sobe, chama isso. Sobe. Ih, garotão. E ele é muito dócil. Super dócil. As pessoas, às vezes, eu estou na rua com ele, as pessoas têm medo, mas não se assustem com ele, porque ele é super dócil e faz parte do trabalho dele ser dócil, certo? Ele vai encontrar uma pessoa que está debilitada, perdida, então ele não pode ser agressivo. Apesar que a busca por odor específico também é usada para capturar coragidos, certo? No caso do Peter, ele só encontra a pessoa, ele não morde. Mas tem cães treinados que ele vai encontrar e vai morder. Pinheiro, e como é a solicitação das instituições públicas? Eles solicitam você? Eles entram em contato? Como é que funciona isso? Nós podemos ser solicitados direto pela família da pessoa que esteja desaparecida, mas nós temos um protocolo. Tem que ter o boletim de ocorrência, então a pessoa tem que ter esse boletim a apresentar para nós, porque muitas vezes nós vamos numa busca e nós precisamos de apoio, certo? O local é perigoso, o trânsito, que a gente não só vai buscar na mata, a gente trabalha em todos os ambientes. Então, o grande parceiro nosso é a Delegacia de Pessoas Desaparecidas, a Polícia Civil. Normalmente eles nos chamam, temos uma grande interação com o pessoal da Polícia Civil. Trabalhamos também junto com o pessoal da Polícia Militar, do Corpo Bombeiro, Polícia Penal. Todos são nossos parceiros, certo? A gente dá uma ênfase maior à Polícia Civil, que é quem normalmente mais nos aciona, certo? Tanto para pessoas perdidas, desaparecidas, ou alguma questão de investigação criminal, que o Peter mesmo já participou de casos assim, certo? De ter que colocar o camarada na cena do crime. Então, a Polícia Civil é nossa grande parceira, foi parceira nossa no curso, nós trouxemos o curso juntos com a Polícia Civil, Polícia Militar também dá um grande apoio, como o Corpo Bombeiro, todas as instituições de segurança trabalham junto com a gente, porque nós funcionamos como apoio, né? Por ser uma organização civil, né? Tipo uma ONG, a gente... Então, eles precisam, temos poucos cães aqui nesse trabalho, precisam, já conhecem o trabalho, então eles já ligam para mim, a gente já vai lá. E a felicidade do Peter é trabalhar. Muito obrigado, Pinheiro. A gente vai para um rápido intervalo. E, Pinheiro, como é que faz para encontrar você? Quais as suas redes de contato? Fala para o pessoal. Bom, se tratando do GBR, certo? Nós, vocês podem entrar em contato através do Instagram, da nossa página no Instagram, GBR Portuguay, né? Nós temos um número. Esse é um número para acionamentos. Quem precisar, é só ligar o 999-25-3815. A pessoa que atender lá vai direcionar, vai dar todas as informações. Nós temos duas equipes atualmente, uma aqui em Natal e a outra em Mossoró, certo? Aqui em Natal, por enquanto, da nossa equipe do GBR, só está o Peter. Em Mossoró, nós temos atualmente dois cães. Tínhamos três, mas infelizmente um veio a óbito recentemente e ficamos com dois. Mas já foi providenciado o substituto dele. Está chegando aí mais um bloodhound para a gente colocar na busca de pessoas desaparecidas. Está a caminho. Nesses dias ele chega, o filhotinho chega. Excelente. Mais um membro na matrilha. Mais um. A Breed Life surge da necessidade dos nossos clientes em ter uma super prêmio nossa, regional aqui no Nordeste, que surgiu no coração de Serra Talhada, em Pernambuco. Atualmente, a Breed Life está em três apresentações. É um alimento completo, super prêmio, para cães adultos, para cães adultos pequeno porte e para cães filhotes. O grão é desenvolvido para quebra e a mastigação do cão ser perfeita, para ajudar na absorção também da ração. A Breed Life é sim uma ração super prêmio e ela não tem nem corantes nem aromatizantes artificiais, deixando ela o mais natural possível. O consumidor encontra a Breed Life nas pet shops e nas lojas de rações de Natal e da grande região metropolitana. Para mim, que sou o representante da Sedan Rações aqui no estado, é muito gratificante poder trazer essa notícia, que a gente tem uma ração daqui nossa. Super prêmio. O ponto certo da ração foi reinaugurado para melhor lhe atender. A loja agora tem muito mais espaço e um amplo estacionamento. Estoque renovado de ração, farmácia completa e uma grande variedade de acessórios para o seu pet. Tem um setor também só para aves, pássaros, roedores, peixes e jardinagem. O ponto certo da ração fica na Avenida João Medeiros Filho, 5151, Zona Norte de Natal. E também conta com clínica veterinária e banho e tosa. Acesse o Instagram, arroba ponto certo da ração, underline. Um dia especial na Nacional Veículos que fica aqui em Natal na Roberto Freire. Foi o Nacional Pet Day. E o Pet Zoo, é claro, foi lá conferir. Petos brincando, bem à vontade, ficando mais bonitos e tomando sorvete. É uma ideia que a gente já vem pensando nela há muito tempo. E fizemos muitos testes antes de chegar ao produto final. Então, é... O resultado está aí, né? É. Eles amam... Foi um amanhã bem diferente na loja da Nacional Veículos, que fica na Avenida Engenheiro Roberto Freire, em Natal. Foi a Nacional Pet Day. Uma oportunidade também para os papais humanos conhecerem de perto os veículos da Volkswagen e o novo Polo. Eu gostei muito. Inclusive, eu tenho um Polo também, queria conhecer esse novo e trouxe ele. Ele gostou do carro. Então, já é um ponto positivo para levar para casa. Porque se ele gostou, quer dizer que é bom. Então, vai dar certo. Provado, então, né? Provado, com certeza. Carro bonito, espaçoso, tecnológico, perfeito para levar os doguinhos para passear. A Nacional Pet Day também contou com a ação de adoção da ASPAM, Associação de Proteção aos Animais, que levou vários filhotinhos. E a Júlia não teve dúvidas. Ali mesmo, adotou uma bebê. Foi paixão, a primeira vez. Cheguei aqui e estava na dúvida ainda. Agora eu tenho certeza que eu vou levar ela para casa. É uma causa super importante, né? Para toda a sociedade. E o fato das empresas aqui em Natal, graças ao Pet Zoo, estarem abrindo os olhos para essa realidade, para essa oportunidade de estar junto com as pessoas na sociedade, é muito importante. Parabéns ao Pet Zoo e à Nacional por mais um evento de sucesso. A Grumers Giovanna Marques ficou responsável pelos penteados dos pets. Foi incrível, né? Muita animação entre os pets, muita diversão, ele com os brinquedos, uma interação entre a gente e eles, né? Os pets. É muito interessante outras empresas estarem se envolvendo nesse mundo pet, com uma nacional veículos e abrindo esse espaço para estar recebendo aqui todos os pets, a gente trazer as tendências que tem no mercado aí, o que há de melhor, para apresentar até para esse público de veículos aí. Diego Carazans levou amostras da Sedan Rações. Eu estava vendo aqui que ela tem tipo uns chips, né? Então eu acho que vai ser bem interessante para o pet ele absorver essa marca. A extrema importância que tem de um evento desse é a gente poder conversar diretamente com o público consumidor. Tiro todas as dúvidas, falo das categorias das rações e ele sai daqui informado e satisfeito com sua amostrinha. O médico veterinário Rafael Bruno Marques representou a distribuidora Norte Vete. Um evento muito importante, né? Para a comunidade pet, essa convivência entre animais, é importante também para a saúde deles, né? conviver em comunidade. Eu achei, tá de parabéns a organização, foi muito bacana. Outro médico veterinário presente foi o doutor Marci Pontes, que apresentou a linha Soft Care. É um momento, né, de nós nos mostrarmos para o público, né? Mostrarmos que a indústria, ela está sempre se inovando, trazendo o que há de mais novo no mercado para o pet, né? E em um momento como esse, nós conseguimos abordar o consumidor final, que é o pai do pet, né? Para eles saberem o que tem mais novo aí no mercado. E tudo foi pensado no conforto, bem-estar e segurança dos animais. A equipe de adestradores da Divercães estava presente. E todos adoraram! São eventos diferentes, que ocupam a nossa manhã, né? E ocupam a manhã dos nossos joguinhos também. É um evento sadio, né? A gente vê família, a gente vê animal, animais sendo adotados. Isso é fantástico, muito bom, muito bom mesmo. Uma iniciativa muito interessante, não somente para os proprietários de cães, né? Mas para a concessionária também, que se aproxima mais da sociedade, né? Para ela é ótimo também, para sair de casa, né? Mudar um pouquinho o sábado. Mas está ótimo aqui essa ação, está de parabéns a todos vocês. Muito divertida aqui, ela amou. Vai vir mais vezes, com certeza. Fantástico! Os eventos da PetZoo são sempre incríveis. Achei muito legal aqui, a interação com os cachorrinhos também, que ela não tem muito. Então, tipo, ela vir para cá e se interessar, sim, com as coisas. O sorvete também, que ela gostou bastante. E também para a gente conhecer o ambiente, né? Muito bom e agradável. A gente quer levar nossos pets com a gente e é incrível uma empresa abrir esse espaço. Os funcionários da concessionária ficaram encantados com tantos animais. Sensacional! Mais uma vez a Nacional trazendo esse evento maravilhoso aqui para a loja, né? Os clientes estão amando, trazendo seus pets. Maravilhoso! Eu quero de novo. Faça novamente, que foi muito bom. Eu amei, assim, porque a gente conseguiu conhecer novas marcas. Também conseguiu fazer adoção, né? De cachorros, os pets. Foi uma manhã perfeita e foi maravilhoso. A Nacional é uma loja amiga dos pets, né? E a gente já vem com essa proposta há alguns anos. E esse foi o primeiro evento, né? Com uma movimentação aqui na loja da Roberto Freire. E foi tudo lindo, né? Essa interação dos cãezinhos. Foi, assim, uma experiência bem bacana. Nós estamos aqui. É uma empresa que nós recebemos, sim, clientes com seus pets no dia a dia. Tem cliente que vem aqui e vem com o pet. E é muito interessante ter um Samuel aqui de uma senhora que é cliente. Nossa, o banco traseiro do carro dela pertence ao pet. Não tem ninguém mais. Então, é muito feliz. O resultado foi excelente. É a primeira vez que nós estamos fazendo essa parceria. E eu espero que a gente continue mais vezes. E no final, o desfile dos pets no tapete vermelho. E no final, o desfile dos pets no tapete vermelho. E aquela foto para ficar na memória de todos. E no final, o desfile dos pets no tapete vermelho. E no final, o desfile dos pets no tapete vermelho. E no final, o desfile dos pets no tapete vermelho. E no final, o desfile dos pets no tapete vermelho. E no final, o desfile dos pets no tapete vermelho. E no final, o desfile dos pets no tapete vermelho. E no final, o desfile dos pets no tapete vermelho. E no final, o desfile dos pets no tapete vermelho. E no final, o desfile dos pets no tapete vermelho. E no final, o desfile dos pets no tapete vermelho. E no final, o desfile dos pets no tapete vermelho. Se inscreva no canal Eu vou para um rápido intervalo, não sai daí! Se inscreva no canal 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 Eu encontro você lá Beijos, beijo, beijo Você acabou de novo Você acabou de assistir Programa Pé E aí